Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme E como vocês estão vendo aqui, estou prestes a entrar no campo de batalha aqui na Copa do Mundo COC, ok? A gente já tá com a equipe aqui, a gente já tá ajustando alguns parâmetros aqui As estratégias aqui do Rodrigo Bravo, que é um dos líderes da Aliança Já definiu que a mina de cristal vai ficar com o Xande, com a Dri, Rodrigo Bravo, Thiago O Arsenal vai ficar com Fúria, Pretone, Rota e CBL Centro de treinamento, Glória, Alain, Lorde Draco e Mandara Benson vai ficar com Tio Alda, Abram e 7 Extreme Valeu galera, então vamos embora lá, daqui a pouco vou estar iniciando E são aquelas etapas, aquela preparação do castelo para o evento Eu vou estar tentando fazer essa preparação e estar gravando o vídeo Vai ser um pouco complicado, porque é preciso ter foco e o tempo parece muito pouco Parece que é muito não, mas é muito pouco o tempo para você fazer essa preparação, ok? Tá faltando aí atualmente 45 segundos Então eu vou estar falando um pouquinho aqui com vocês E tem que ter um foco muito grande A princípio eu vou ter que fazer uma configuração do Soberano padrão, tá? É um a outra, outro preset, uns 3 presets Um de ataque, um para defesa e outro para reforços, ok? E eu vou estar tentando mostrar isso para vocês no vídeo Então fiquem bem atentos que a parada vai ser punk, vai ser muito correria Talvez eu não consiga narrar com tanta dinâmica Mas deem esse desconto para mim aí Valeu galera, tamo junto e vambora que bora! Pronto, tá aí galera, são 15 minutos para preparar Já perdi 2 minutos aqui São tempos valiosos A princípio, a formação, o Soberano Eu vou deixar dessa maneira aqui mesmo Que é essa aqui Só vou checar algumas coisas para implantar Eu vou implantar A questão de ataque vai ser o Soberano mesmo Vai ser sempre o 10, ok? O melhor equipamento para o Soberano Bota, a palavra de dragão Eu vou botar a vida do dragão iluminado Ok Só, agora a palavra do dragão Esse aqui tá o equipamento, beleza Agora a palavra do dragão A palavra do dragão Para o ataque, eu acho que eu vou botar aqui A palavra punir, se eu não me engano acho que é a outra Punir Ativei Aqui o dragão guarda assim Eu vou deixar os cartas Top Ok, eu vou salvar Vamos ver como é que ficou A palavra do gando finir Ih rapaz Bota aqui Top Primeiro O ataque tá ok Entendeu? Agora a gente vai pra parte de defesa Vamos aqui implantar Vamos aqui implantar A parte defensiva a mesma coisa Os soberanos Todos Level 10 A parte da pedra aqui Eu vou botar Essa aqui que tem um dano defensivo Vou botar o vidro 35 aqui Do dragão Ok Vou salvar Agora aqui a palavra do dragão É... A palavra do dragão, cara Vou botar aqui Deixa eu ver aqui uma outra aqui Não, não, errei Aqui eu devo botar a punir Exatamente Que é a 8 A punir Que é defensiva Ativei aqui Salvei O dragão guarnecido Pra defesa Vou deixar o dragão vermelho Salvei A palavra do dragão já tá Punir Top de novo Punir Ativei Salvei aqui Só vou dar um pulo aqui Nessa aqui Implantar Porque Caceta Vamos lá Vamos implantar aqui A palavra do dragão Não era punir E sim A... Deus assassino Salvar Top Agora aqui tem uma Uma parada que é boa Muito importante, galera Que é a parte dos reforços Deixa eu implantar aqui É... Equipar Sempre Um 10 Top E aqui eu vou botar A pedra level 15 Em cristal level 15 Salvar Vamos embora aqui Pra palavra do dragão A palavra do dragão É... Deixa eu ver aqui Isso é level 7 Milhares de tropas Isso aqui Salvar Que aumenta a capacidade Da marcha de reforço É o dragão Guarnecido É... Eu vou botar aqui Pro... O... O killing Que o killing aumenta Também... Também as tropas Aqui Salvei Ok Tudo tranquilo Aqui Top de bola Beleza Agora Pra... Pra gente ver Isso aqui As habilidades São top Eu preciso de Um HP aqui Preencher tudo Que tá faltando Deixa eu ver Que mais outras coisas Aqui Vou preencher Pra arco Pronto Acho que já foi O que tava faltando ali Então Vambora aqui Galera Agora O que a gente vai ter que fazer A gente vai no Deixa eu ver aqui Nos buffs da cidade Buffs da cidade Eu vou ver depois Buffs da cidade Tem É diferente Os buffs que eu vou usar Deixa eu ver Daqui Isso aqui 3% Atributos Beleza Esse aqui É uma hora Eu já posso usar Que são 45 minutos Esse aqui Também vou usar Que são 45 minutos Já vai dar tempo E esse aqui Eu vou usar Quando for iniciar Que geralmente Não, não Isso aqui Inicia não É só esses aqui Deixa eu ver É Eu uso esse Pra ganhar 3% De bônus Atributos Dequemando por 30 minutos Quando iniciar Eu vou usar esse aqui Agora a gente vai pegar As tropas As tropas Você pega Cadê a caceta Das tropas Aqui Obter tropas Eu vou fazer o seguinte Escolha rápida Não Eu vou querer 500 de elefante De guerra Vou querer Cavaleiros de grifos De batalha Paladino De batalha De ataque E a metade Resistente Aqui Vou querer O arqueiro Não Porco arqueiro Não Aqui eu vou pegar É O cavaleiro Pegasus Selvagem Defesa Também Besteiro Vamos ver aqui Outras coisas Aqui Rapidinho Cavaleiro Pegasus Cavaleiro Pegasus Pra defesa Eu posso ter Se não me engano As 15 milhões De tropas E a gente Botar uma Cavalaria Aqui top Também Peraí Vamos ver aqui Cavalaria Beleza Fechei E aqui O lanceiro Lanceiro Nove Não Vou pegar Nove Vou pegar Aqui O arqueiro Acho que Já foi Não Não Minto Pegar O paladino Pegar Os grifos Que tiver Disponíveis Pegar O treze Acho que Já foi Dez Milhões De tropas Dez Milhões Então É dez Que a gente Tem direito Então Vambora Ok Beleza Já peguei Minhas tropas Tem seis minutos Ainda E eu acho Que estou Indo bem Tá Agora Eu vou Configurar A marcha Isso tem Que ser Tudo Meio rápido Galera Desculpa Se eu Estar Muito Monossilábico Porque eu Tenho Que focar Aqui E Configurar A parada Aqui A formação Vou visitar Formação Número Um Vamos ver Aqui Vou botar O herói De ataque Eu vou Botar O Zilu O dragão Vou botar O dragão Botar O dragão Azul E vou Botar Aqui 60 60 Vou botar Aqui 100 Ah Ah Mas A princípio Eu tenho Que ativar O buff Aqui Rapidinho Tem Tempo A gente Vai correr Eu vou Ativar O buff De Aumento De marcha É Usar Esse cara Aqui 80% Que a gente Já define A marcha Já padrão E já configura A marcha Padrão Já Para O bagulho Do Zilu Então Bora aqui Para as configurações De marcha É O herói Que eu vou Botar Não 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 Ajusta a formação O herói Vai ser esse E ataque Vai ser o dragão Azul Aqui Vou botar 60 60 Aqui Vou botar 100 Que aumenta O elefante Ele aumenta O HP Da tropa Aqui Eu vou botar 60 Também Aqui Eu vou botar 25 Aqui Eu vou botar 60 Aqui Eu vou botar 25 Aqui Eu vou botar Eu vou botar 60 Aqui Eu vou botar 60 Aqui Eu vou botar 15 15 15 15 15 15 15 Aqui 15 Eu vou botar 25 Aqui Eu vou botar 15 Aqui eu vou pôr 8, aqui eu vou pôr 45 e aqui eu vou pôr 15 e o resto eu vou complementar com o cavaleiro de pedras, top, salvei, então já ajustei uma marcha aqui, agora vamos aqui ativar para guarnecer o poste de aula, posição do herói, aqui eu vou botar o rapaz aqui, que tá top, oficial, o que que eu posso botar aqui, vamos ver aqui, acho que é isso, deixar no muro não precisa de muitas outras coisas ali não, na parte de arco, vamos ver quanto tempo falta, 2 minutos, é muito pouco tempo galera, vocês pensam que não, é muito pouco tempo, vamos ver aqui, acho que só falta isso, mandante de circo, não tem indicado, obter, não tem, bom, acho que só vou deixar isso aqui mesmo, só essa configuração aqui para mim, acho que já basta, então vamos lá galera, eu vou tá cortando o vídeo aqui rapidinho e partindo já para a batalha ali, que só faltam 2 minutos, e começou, vamos bora lá galera, bora partir para dentro aqui, que eu vou aqui para a torre de benção, que é meu ponto de chave, escolhi a minha formação na qual eu configurei, e pronto, bora lá, bora lá, torcendo aqui, porque que vai dar certo, hein, deixa eu ver a outra, outra torre de benção, deixa eu ver aqui, beleza, top, bora aqui galera, vocês estão vendo aqui que acontece o seguinte, eu vou tá lendo para vocês aí, para vocês ficarem espertos aí no esquema todo, ok, bora lá, vale lembrar aqui ó, aqui ó, a mina de cristal, ela vale 16 pontos por minuto, então é muito importante que vocês tomem a mina de cristal, aí depois o que que vale mais pontos, vocês vão falar, pô Sérgio, qual que vale mais pontos aqui na parada, o que vale mais pontos na parada depois é o arsenal, tá, é equivalente a mina de cristal, são 16 pontos também, ok, aí depois, pô Sérgio, o que que vale mais pontos depois também, o centro de treinamento, 16 pontos também por minuto, beleza, são 16 pontos por minuto, é, e vocês sabem que só vale contar os pontos, depois que contar 150 segundos, que eles fazem, que eles começam a ser contados de maneira regressiva, após a primeira ocupação, ok, é, e cada 5 minutos, a gente vai pontuar um ponto extra, ok, em cima de todas essas construções aqui, é, tá tudo tranquilo, já tomei ali os pontos, acho que a nossa equipe adversária não veio, mas isso serve para treinamento, como tá servindo para treinamento, eu vou justamente, é, pontuar aqui com a galera aqui, a gente vai distribuir as paradas todas, a mina de cristal, tudo tomado, e vai ser bem interessante ali, a gente fazer isso, e eu vou tá dando tempo, como não apareceu o adversário por enquanto, então vai ter tempo, pra que eu possa tá explicando pra vocês aí mais a fundo, ok, então vamos recapitulando, os que que dão mais pontos, mina de cristal, ok, vamos partir aqui, é, arsenal, é o segundo ponto chave, terceiro ponto chave, centro de treinamento, cadê o centro de treinamento, ó, centro de treinamento, é o que dá, os que dão mais pontos, são 16 pontos por minuto, só que você tem que tomar por ele por 50 segundos, onde a cada 5 minutos, todos os pontos tomados fazem um ponto, tá, outra parada que é importante, centro de teleporte, o teleporte, ele, você tomando o centro de teleporte, as suas marchas tem um aumento de velocidade de 100%, então é muito importante que vocês, é, pra fazer mobilização, pra fazer, mandar uma marcha, e economizar aceleradores, você ter o, a sua marcha duplicada, a velocidade da sua marcha duplicada, então você tomando os pontos de teleporte que tem, na, torre norte, na, na, na seção norte, e na seção sul, na zona sul, aqui, você tem um aumento de 100% de velocidade, aí depois a gente vai partir pra onde, galera? galera, é, que vocês entendam, a gente tem os centros médicos, beleza? Tem um centro médico aqui, o que que o centro médico faz? Você tomando esses pontos, o centro médico, ele dá um aumento de 100% acima da capacidade básica dos seus hospitais, ou seja, se o teu hospital tem uma capacidade X, ele duplica essa capacidade básica, beleza? Aí vocês vão falar aqui, agora, uma coisa importante, em matéria de porcentagem, torre das bênçãos, essa que eu tomei aqui, ela te dá 25% de ataque e 25% de defesa, tá? Algumas estratégias funcionam da seguinte, às vezes você tá batendo, batendo, tentando bater no trono, mas você antes, não, é, tomou a torre das bênçãos, como você vê, a torre das bênçãos, ela não é muito bem requisitada, só tem um castelo aqui, e a maioria dos castelos sempre vão ficar na torre do dragão, no arsenal, vão ficar na mina de cristal, principalmente, e vão ficar no centro de treinamento, porque são os elementos chaves e que dão mais pontos. Então, o que que você vai ter que fazer? Primeiro, você, pra ter uma vantagem a mais, você vai ter que tomar a torre das bênçãos, que você vai ter um aumento de 25% de ataque ali, tá? E depois desses 25%, o que que você vai fazer? Você vai abrir o rally aqui, nos pontos chaves que você quer, porque você vai ter mais 25% de ataque e 25% de defesa do que seus adversários. E como esses pontos não são tão protegidos, vai ser fácil de tomar, beleza? E após fazer essa manobra, você vai conseguir, com certeza, tomar seus pontos chaves, que são o arsenal do dragão, a mina de cristal e o centro de campo de treinamento, ok? Outras coisas chaves aqui, galera, é o seguinte, tá? Que é muito importante falar também, tá? A opção contínua dos prédios, do campo de batalha, você ganha posto com pontos extras de facção. Isso também é outro ponto importantíssimo, ok? Então aqui eu já vou estar espalhando algumas marchas aqui, vou estar dando alguns reforços. Ok? Aqui eu vou estar espalhando uma marcha aqui na central. Geralmente os reforços sempre vão todos para a parte do arsenal, do centro de treinamento e da mina de cristal. A maioria é essa, tá? Aí vocês vão falar o seguinte, agora vamos trabalhar de maneira hipotética, já que os adversários não chegaram, ok? Os adversários não chegaram aqui, não temos adversário por enquanto, tá de boa. Então como que vai funcionar? Tá, vou explicar para vocês aqui, de maneira hipotética. Vamos supor que eu tenha que fazer uma mobilização aqui. Vocês estão vendo aqui, opa. Ih, opa. Cadê meu... Ah, tá, plantar. 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 Opa. Confirmar o uso. Ok. Aqui. Tá, beleza. Bora lá, recapitular. Aqui vocês estão vendo que eu estou... O preset 1 é o preset de ataque. Vamos supor que a gente está no preset de ataque. De boa. O preset 2 é de defesa. E se alguém for me mobilizar, tá? Mobilizar meu castelo. Ah, pô, caraca. Estão mobilizando o castelo do 7. Pro 7.2. Confirma o uso. Já estão os dragões adequados para a defesa. O cristal para a defesa também. A palavra do dragão para a defesa. E os ajustes todos para a defesa também. Se eu quiser tomar algum ponto e fazer uma mobilização. Por exemplo, eu quero fazer uma mobilização na mina de cristal. O que eu tenho que fazer, galera? Pô, a mina de cristal está difícil. Eu quero fazer uma mobilização. Então, eu vou ter que usar o preset número 3. Que, ou seja, o preset para reforços e mobilização. Que você, com essa pedra e com essa configuração. É o vindo do dragão da assistência. Você consegue uma mobilização maior. Tá? E com maior efetividade. Você tem maior número de soldados na sua marcha. Então, você vai confirmar o uso. Ok? Então, aqui no preset 3. Aí eu vou. Beleza. Puxei a mobilização. A mobilização encheu após... Presta atenção nisso. Estou ensinando essa dica valiosa. Após encher a mobilização. Você imediatamente bota para o preset de ataque. Você vai ter que ficar sempre fazendo essa parametrização de jogada. Subindo e descendo. Para 7.1, para 7.2, para 7.3. Para 7.2, se você sofrer um ataque. Para 7.3, se você for abrir uma mobilização. Ou reforçar algum companheiro. Tá? Ou reforçar algum ponto. Algum edifício. Também. Por exemplo, se eu quiser reforçar aqui. Um outro exemplo. Eu tenho a marcha. Vamos reforçar aqui. Reforço aqui. Beleza. Se eu quiser enviar... Vamos ver se tem um mais vaziozinho aqui. Deixa eu ver se tem mais um ponto vazio. Torre do Dragão. Capacidade de reforço. Tá? Se eu quiser enviar aqui. Vocês estão vendo que... Atualmente a capacidade de reforço já vai mudar ali. Porque... É... O salão que ocupa ali. Que te dá essa margem de capacidade de reforço. Deixa eu ver um outro aqui. Vamos ver aqui do... Ok. Esse aqui tá ótimo pra botar. Aqui eu teria a capacidade de reforço de... 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 De 585. 1666. Soldados. Ok? Essa seria a capacidade de reforço. Se eu mudasse pra configuração 3. Ok. Mudei. Agora eu vou reforçar. Enviar. E continua a mesma coisa. Então deve ser só pra reforçar castelo. Acho que é isso. Acho que é isso. Ai... Idade. Vamos fazer esse teste aqui agora. Vamos confirmar o uso. Ok. Se eu fosse reforçar esse castelinho aqui. As tropas seriam 585.666. Se eu mudasse pra tenda de assistência. Vou confirmar o uso. Ok. Reforço. Enviar. É. Não mudou muita coisa. Estranho. Não entendi nada aqui. Mas... A lógica era pra ser diferente. Deixa eu ver só se fosse mobilizações também. Então isso aqui eu vou estar estudando. Não... Vamos dizer assim. A teoria na prática não funcionou. Porque a teoria justamente seria essa. A capacidade de reforço tá sendo a mesma. Do que... Eu tá fazendo essas paradas aqui. Deixa eu ver aqui. Reforçar. A mesma coisa. Capacidade de reforço ali. Quase que full. Strange. Então... Mas é isso aí. Beleza. Então... Mais ou menos acho que a configuração certa é aquela. Mas pro Rally... É... O importante é ter essa pedra 3. Que eu vou explicar aqui pra vocês da seguinte forma. Vambora lá. Já que isso aqui vai ficar de boa. A gente já tá indo de boa aqui. E a gente vai poder fazer uma parada aqui. Vou explicar direitinho pra vocês cada requisito aqui. Vamos ver. No implantar. No implantar... Nessa opção aqui de ataque. Eu tenho aqui... A pedra... Do... Do... Do vidro do dragão. Que o ataque de todas as unidades 13%. Defesa de todas as unidades 13%. O tamanho da marcha total... É... 27 mil. Tá? O dano ofensivo... Mais 32%. Dano ofensivo tomado... Mais 32%. HP da torre de unidade... Mais 12%. Isso aqui... É ofensivo do senhor. A palavra do dragão que eu estou usando aqui... É... Deus assassino. Que é a palavra level 8. Ok? O deus assassino... Ela te dá... Ataque de todas as unidades 35%. Defesa de todas as unidades dos soldados 45%. Dano ofensivo tomado 30%. Dano ofensivo 20%. Dano causado pela infantaria 6%. E... Ataque da arma de seco 30%. É... Dragão guarnecido. É o dragão escarta. Ok? Então é bem isso aí. Aqui... Acho que pode... Acho que tem a matriz. Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa função não está disponível agora. Aqui para defesa. Para defesa eu usei a mesma configuração. Só que eu troquei... O vidro do dragão do massacre. Que é o ataque de todas as unidades. Soldado 30%. Massacre de soldado de ataque 3%. Tamanho da marcha total. É... 25 mil. Dano ofensivo. Deu dano defensivo. Mais 30%. Dano defensivo tomado. Redução de 30%. Mais 30%. Ok? A palavra do dragão que eu usei aqui. Foi... A... Level 8. Punir. O que é que tem a punir? Ataque de todas as unidades. 35%. Defende de todas as unidades. Soldados. 55%. Dano defensivo. 22%. Dano defensivo tomado. 22%. Não lá. Dano defensivo causado pela infantaria do cavaleiro dos arqueiros. 4%. E defesa da infantaria mais 35%. E o dragão guarnecido. O da famosa e velha dragão vermelho. Aqui foi o que eu tentei mostrar pra vocês ali. Vamos ver aqui. Aqui a gente vai no vidro do dragão da assistência. Defesa das tropas de reforço. 15%. Reforçando o ataque das tropas. 15%. Reforçando o tamanho da barra.